Feliz e gente, eu sou o W. Abrão Bem-vindos ao meu Channel Vamos começar com esse cantão traduzido 82 Essa música eu acho que vocês também vão matar charadas Se vocês nasceram nessa época Ótimo, se não, ferrou Há uma casa em New Orleans Eles chamam o sol nascente Foi a ruína de mudos Um menino pobre E Deus, eu sei que sou um Chorei para o meu pai no telefone Já faz muito tempo Até as nuvens passarem E você chegar em casa A linha se foi Mas as sombras ainda restam Desde sua partida Sua partida Chorei para o meu pai no telefone Já faz muito tempo Até as nuvens passarem E você chegar em casa A linha se foi Mas as sombras ainda restam Desde sua partida Sua partida Os santos Estão chegando Os santos Estão chegando Não importa quanto eu tente Percebo que não tenho resposta Os santos Estão chegando Os santos Estão chegando Não importa quanto eu tente Percebo que não tenho resposta Uma tristeza que afoga e muda mais Isso na angústia já faz tanto tempo Até que uma mudança climática condene a crença Quando guarda no fumo deixa entrar o ladrão O que está errado agora? Os santos estão chegando Os santos estão chegando Não importa quanto eu tente, percebo que não tenho resposta Os santos estão chegando Os santos estão chegando Não importa quanto eu tente, percebo que não tenho resposta Não importa quanto eu tente, percebo que não tenho resposta Não importa quanto eu tente, percebo que não tenho resposta É isso, foi o tanto traduzido em 82 Bom, se vocês chutaram o U2, correto Mas falta alguma coisa? Sim, a participação de uma banda, Grand Day Que foi uma das músicas que também já quentei traduzir É uma música que marcou a geração, pelo menos Em forma de solidariedade Eu espero que vocês tenham gostado Para a mulher que assistiu esse vídeo gostou Um beijo para os caras que assistiram esse vídeo gostou Valeu, nos vemos no próximo vídeo Tchau, bye